A Bola do Esquerdo A Bola do Esquerdo A Bola do Esquerdo É do Porto Sérgio Oliveira Do meio da rua Atirou para o fundo Da baliza do Rio Ave Cláudia Martins Terceiro golo de Sérgio Oliveira Esta temporada com a camisola do Porto Os três golos na Liga Portuguesa Começa tudo do lado esquerdo Alex Teles a combinar Com Soares e depois a bola A sobrar ali para a entrada da grande área Sérgio Oliveira A olhar para a baliza de Cássio Atirar rasteiro muito colocado Ao posto direito da baliza do Rio Ave E ao fim de um minuto e meio do jogo A colocar o futebol Com o do Porto na frente do marcador Lá está mais uma vez Alex Teles A viajar do corredor direito Para o corredor esquerdo Para bater o novo ponto A pé de canto E bate sempre com o pé canhoto Lá está Alex Teles Vai levantar a bola para a marca Da grande penalidade Olha a camisola A bola da golo É do Porto Tiquinho Suárez Foi lá o terceiro andar E cabeceou para o fundo da baliza De Cássio Cláudia Martins A surgir nas costas Do Tarantino E Soares Cabeçada mortífera Do avançado Do futebol do Porto Muito puxada Ao topo da baliza Do Rio Ave Muito puxada ali À zona do travessão Cássio Sem qualquer hipótese Saiu com muita força O cabeceamento do Soares E acaba por conseguir fazer O segundo Da equipa portista Marcano Aponta a pé E a culpa é a esquerda Lá para o ataque Vai ganhar ali Marcelo A solta na direção do Pelé Deixa-o-se antecipar Por Corona A bola para Maregá Zona central de Calvado Vem a Maregá Tenta ganhar em velocidade Depois solta a bola Para a meia-esquerda Para Brahim E a devolução para Maregá Cruzamento a partir E o gol É do Porto É do Porto É do Porto É do Porto Aos 33 minutos O cruzamento é de Maregá Mas o último a tocar Foi mesmo Marcelo Cláudio Martins Acaba por trair Cássio Precisamente quando o Marcelo Sai aos pés de Maregá Para evitar que ele Tirasse o cruzamento Faz com que a bola desvie Ganha altura E acaba por trair o guarda-redes Cássio É mesmo o central do Rio Há o último a tocar na bola Antes dela entrar na baliza do Rio Ave Grande trabalho de Corona A recuperar a bola ali no meio campo A incitar o contra-ataque do futebol Com o do Porto Boa combinação entre Barahimi e Maregá E depois a infelicidade de Marcelo Quando tenta fazer o corte Sérgio Conceição tem que gerir o plantel E Oliver é obviamente um jogador Que tem que ter mais minutos Do que tem tido este ano É o livro que é uma canta de mangas Arregaçadas à esquerda Alex Teles vai levantar Em tiro da galheira Desviu o gol É do Porto É do Maregá O primeiro posto a fazer o desvio Cláudia Martins Nas costas de Lyon Na frente de Marcelo Consegue saltar ali Entre os dois defesas do Rio Ave Nem se fizeram a bola Maregá teve espaço para tudo Conseguiu campear de forma letal Para a baliza do Rio Ave Sem qualquer hipótese para Cássio Terceiro gol de Maregá Esta época A equipa do Rio Ave Tinha marcado na primeira volta Em Vila do Ponte Tinha marcado na taça da liga Em dezembro Dá-lou a estrear-se Dá-lou a entrar A estreia Do Diogo Dá-lou No campeonato Fez a direito Para a saída de Alex Teles Já vamos ao comentário Minuto de facto Para chegar a uma conclusão Mas enfim O vídeo-árbitro é isto também E com este barulho todo Nem sequer consegue ouvir O que o vídeo-árbitro diz É, dificilmente Dificilmente Olha agora faz o sinal E diz que é golo Diz que é golo Diz que é golo do Porto E foi Tiquinho Soares a marcar Até porque a bola Quando Maxi remata Vem do jogador do Rio Ave Precisamente Ou era garantionalidade Ou era golo Exatamente Portanto assim sendo O Porto volta a marcar É o quinto mão Cheia de golos No estádio do Dragão Eu creio que quem marcou Terá sim então Tiquinho Soares Pode marcar Sim, esperamos Surge a segunda aposta Não desvio Para o ortodoxo Soares a fazer O segundo da conta pessoal Esta noite E a carimbar Essa mão cheia de golos Do futebol clube do Porto Esta noite 41 minutos Nesta altura Na segunda parte Volta a mexer O placar No estádio do Dragão Após a consulta Ao vídeo Ao árbitro E o placar A Cirela Futebol Clube do Porto 5 Rio Ave Zero